Bom, e na planta de fundação, na hora que a gente for fazer a alocação, a gente precisa saber qual é a distância entre uma sapata e outra, tá? E essas distâncias, ela vem especificado aqui no projeto, dessa forma. Por exemplo, a distância, aqui nós temos linhas horizontais e temos linhas verticais. Essas linhas, quando se cruza, ela forma os eixos das respectivas sapatas que tem na sua edificação, tá? Se a linha é a referência, então o encontro de cada linha dessa, eu tenho um meio exato da minha sapata e do meu pilar, do meu elemento estrutural que a gente vai fazer a implementação, tá? Agora aqui nós temos o seguinte detalhe. Qual é a distância entre uma sapata e outra? E como é que eu consigo identificar essa distância? Ela vem identificada justamente aqui, ó. Dessa sapata até essa outra sapata aqui, ó. Nessa parte de cima aqui vai ter a distância dela. Quando você ver esse aqui, ó, essa distância aqui, ó, a gente vai saber qual que é a distância. Nesse caso aqui, a gente tem 3 metros de distância. Dentro do projeto, pode-se apresentar as medidas dessa forma aqui, como 3 metros, ou como ela pode se apresentar pra você também dessa forma aqui, ó. Ele pode se apresentar pra você não em metros, mas em centímetros. Que nesse caso aqui seria 300 centímetros daqui até ali, que é 3 metros. Aí o projeto lá é quem vai determinar a distância. O projeto que você for ter o contato pra você estar executando. Digamos que esse lado aqui, ele é um pouco menor. Ele não é daqui até aqui, não tem 3 metros. Ele tem 2 metros e 50, então seria 200, 250 centímetros. Da mesma forma que a gente tem as distâncias nesse alinhamento aqui, que seria no alinhamento horizontal, no alinhamento vertical a gente tem a mesma coisa. Por exemplo, desse ponto aqui até o ponto dessa outra sapata que iria nascer aqui, que a gente nem chegou a desenhar. Vou botar uma sapatinha pequenininha aqui só pra efeito de demonstração. Que tem também, tá? Sapatas grandes, sapatas pequenas dentro de um projeto. Tem de vários tamanhos, não é um tamanho específico. Quem vai determinar aí vai ser o projeto, o tamanho de cada uma dessas sapatas. Vamos desenhar uma sapatinha pequena aqui só pra efeito de você conseguir entender essa parte aqui do projeto, que é uma das partes mais importantes, tá? Aí digamos, daqui até o eixo dessa outra sapata, nós temos uma distância de 3 metros também. Aí vai ter aqui, ó, 300, vai ter aqui 300 centímetros. Daqui até aqui. E daqui até cá, qual é a distância? Vai ter no projeto também. Vamos dizer que aqui vai ser 280 centímetros, que seria 2 metros e 80 centímetros até aqui. Então, cada local entre uma sapata e outra vai ter essa respectiva distância. Digamos daqui até aqui, a gente já tem ali, né? Que é 250 centímetros, daqui até aqui. Daqui até aqui também é a mesma coisa, 250 centímetros. E assim a gente vai ver, identificando qual é a distância entre uma sapata e outra. Então, os elementos que você vai ter os primeiros contatos é esse. Você vai identificar as linhas horizontais e as linhas verticais. Pronto, você já conseguiu identificar as distâncias entre cada sapata que vai ter, tá? Na hora que a gente vai fazer a marcação no canteiro de obra, a gente vai fazer a locação da obra, a gente tem que marcar, fazer a locação dessas marcações, e a gente precisa dessas medidas pra colocar num gabarito. Num gabarito pra ele ficar organizado e bem distribuído, você conseguir entender com facilidade lá. Você vai marcar o primeiro ponto lá no seu gabarito, no caso. Que aqui seria o ponto 1. Aí do 1 até o 2. A gente tem 3 metros. Aí você puxa 3 metros. Aí você vai puxar daqui até esse ponto de cá, 3 metros. E aí marcar com o preguinho lá, a pregar o prego no gabarito. Aí do ponto 2 até o ponto 3, a gente tem aqui, puxa a distância do ponto 2 até o ponto 3. Você vai chegar lá no gabarito e botar o prego. Esse prego tá com o quê? 2, 200 e... Colocar em centímetros. 300 centímetros daqui até aqui, e daqui até lá, 250 centímetros. Se tiver mais, se fosse ter mais, aí tem o ponto 3 agora aqui. Agora vai vir aqui o eixo 4. Aí você colocaria lá no seu gabarito. Eixo 4, qual é a distância? Ah, 2 metros e 80. Aí se for ter isso aqui lá no seu projeto, você vai seguindo, colocando todas as marcações no seu gabarito. Colocou de um lado, após você fazer o esquadro, você colocou de um lado, aí você vai lá e coloca do outro. Repete a mesma coisa. Coloca um prego aqui, aí... Saiu com um preguinho aqui lá no seu gabarito. Aí vai puxar os 3 metros até o outro lado aqui, que nem tá a distância aqui, ó. 300 centímetros. Aí até o outro prego aqui também. Você vai puxar a medida, puxar a trena e colocar aqui também os 280 centímetros de um lado para o outro. Aí você marcou em um sentido aqui, que é o sentido longitudinal, agora você vai marcar no sentido transversais. E essa marcação é feita através de números. Você vai colocar eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5, eixo 6 e assim sucessivamente. Marcou nessa direção, agora a gente vai chegar lá no nosso gabarito e marcar nessa direção. Só que nessa direção a gente não utiliza mais números para não confundir o nosso gabarito. A gente utiliza letras, então, A, B, C, D, E, F, G, e assim sucessivamente. Da mesma forma que a gente começou marcando aqui, ó, você vai pegar a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, e puxar. Ah, deu quanta distância aqui? A distância é 3 metros. Eu vou puxar daqui, coloco um prego de saída do meu gabarito aqui, e aí depois puxo 3 metros. Coloco outro prego aqui, que é a marcação do eixo da minha sapata. Aí vou lá, puxo mais a metragem até aqui, ó, que nesse caso aqui tem um projeto aqui dizendo que é 2,80. Puxo aqui mais 2,80, e aí coloco o outro preguinho aqui na ponta. E assim vou fazendo a marcação de um lado, do outro aqui vou puxar a mesma coisa. Vou chegar aqui e puxar a distância de um para o outro desse preço aqui, vamos lá, 3 metros. Coloquei o preguinho de saída aqui na ponta, puxei daqui pra cá 3 metros, coloco o outro preguinho, e aí puxo até o eixo do próximo, puxo aqui, 2,80. Puxo a distância certinho, e coloco o prego. Beleza! Fiz isso aqui, ó, eu já tenho já a marcação toda lá no gabarito. Nós temos aulas práticas, inclusive, de todas as fases, como é que você faz a marcação dessa estrutura aqui no gabarito. Então você precisa entender tudo que está aqui no projeto, tudo isso que está aqui no papel, ele vai lá para o gabarito. E o projeto você vai encontrar ele dessa forma.